Não fomos nós, por acaso você leu o relatório? Seu deb mental te enfia a mão, hein? Não vai adiantar, Smoker. O governo pretende acobertar o incidente de hoje. Acha mesmo que alguém do governo vai espalhar a informação para o mundo de que quem salvou a alabaça da destruição foi um bando de piratas? Acha mesmo? Agora aqui! Será que você poderia mandar um recado para os velhotes do alto escalão do governo? Para, Smoker! Manda eles a merda!